A Road Trip da Euronews chega a Sotalom, na Hungria, uma área rural perto das fronteiras com a Sérvia e a Roménia e que esteve na linha da frente da crise dos migrantes em 2015. Uma comunidade rural calma e tranquila, outra hora habituada a ver migrantes ocasionais a esconder-se na mata, de repente viu-os chegar às dezenas. Janus Toth, agricultor de profissão, recorda-se bem desses dias. Havia 16 migrantes. Dois entraram no pátio e explicaram que precisavam de água. Eu disse que sim, eles podiam beber água. Entraram, colocaram-se em fila e ficaram a bombear água. Eu estive primeiro na bomba de água, depois eles disseram-me que tratavam disso. Deviam ter bebido um litro de água por cabeça, mesmo muito. Isso foi tudo o que aconteceu comigo. Não foi um problema. É normal dar comida ou água a quem precisa. E eles roubaram alguma coisa? Causaram alguns estragos? Não, não. Quase nada. Pelo menos não nesta área. Faziam pequenos estragos, como pisar as plantas. Não olhavam se pisavam ou não. Apenas marchavam sobretudo. Como uma ovelha ou um outro animal que não se preocupa com essas coisas. Digamos que a cerca estava no caminho. Eles deitavam-na abaixo e continuavam. Foi mais um aborrecimento do que um problema real. Este sistema de defesa de alta segurança foi a forma encontrada pela Hungria para reagir a esse aborrecimento. Tamás Zalma, guarda em Assotalom, conta-nos que até às chegadas de Kosovares e Sírios com as respectivas famílias, as pessoas desta região agrícola eram compassivas. Mas algo mudou na fase final da crise. Quando eles começaram a caminhar pela estrada, grupos de 30 a 40 jovens em idade militar, isso deixou as pessoas a pensar, oh oh, isto será mesmo bom para nós? Estas já não são famílias com crianças pequenas a pedir água. Esse foi o momento que deixou as pessoas em alerta. Embora a missão seja proteger as plantações, Tamás está ansioso por ajudar os guardas da fronteira. Mesmo este ano conseguimos apanhar alguns migrantes, embora não seja o nosso trabalho. Mas a partir do momento em que atravessaram a cerca, de certa forma cometeram um crime e a guarda civil deve de ter um criminoso apanhado em flagrante, qualquer um pode travá-los, mas para a guarda civil é um dever. A vida está de volta ao normal em Assotalom. Mas os acontecimentos que tiveram lugar aqui há quatro anos continuam a moldar a política europeia.